Música Estamos na quadra da Portela e como falar da Azul e Branca de Madureira e não falar do cantor e compositor Monarco, que agora é presidente de honra da escola e acaba de completar 80 anos. Monarco, o senhor foi registrado como Ildemar Diniz. Como surgiu o nome Monarco? Monarco foi Nova Iguaçu, uma brincadeira de criança lá, tinha um rapaz, um garoto lendo um livro lá, um livro de quadrinhos desse super-homem, essas coisas, e pronunciou essa palavra. Aí eu achei graça, comecei a rir. Quando ele falou, não sei o que, não sei quem é o Monarco, não sei. Aí eu não sei o que eu vi nisso, comecei a rir. Ele está rindo por que, seu Monarco? Aí os coleguinhas que estavam do lado, é Monarco, Monarco. Só que era Monarco. O R entrou mais tarde, quando eu vim memorar aqui em Oswaldo Cruz. Eu não sei como entrou esse R aí, ficou Monarco. Mas eu tenho que falar que é verdade, né? Quando o apelido veio, era Monarco. E como a Portela surgiu na sua vida? A Portela surgiu na minha vida, minha filha. Acho que eu já estava, ainda estava em Nova Iguaçu, era garoto. Quando eu escutava Aracy de Almeida cantando o samba, eu achava interessante que ela falava, ela cantava, os professores do morro já foram se apresentar. Foi o Paulo da Portela, foi o Nonu, foi o Mano de Gá. Então eu já escutava o nome da Portela através do professor Paulo. E também o samba do Noel, Aracy também gravou. Aracy foi a cantora que mais gravou o Noel, né? Então ele dizia, salve, Estácio, Salgueiro, Mangueira, Oswaldo Cruz e Matriz. Oswaldo Cruz é a Portela, né? É o grupo carnavalesco de Oswaldo Cruz. Assim tinha, era o abre-ala da Portela. Oswaldo Cruz pede passagem, sal do comércio e o povo. Eu tinha sempre um, então o nome de Oswaldo Cruz, eles falam muito Madureira, tudo bem. Madureira é pertinho e sempre teve muito comércio, é mais festejada, mais popular, mas as raízes da Portela estão fincadas em Oswaldo Cruz, ali que ela nasceu. Então quando eu vi, minha mãe veio morar aqui, que eu vinha no caminhãozinho de mudança, do que eu olhei, Oswaldo Cruz, falei para o meu irmão, Oswaldo Cruz, Oswaldo Cruz, aqui é que tem a Portela, o samba do Noel Rosa, não sei o quê. Aí minha mãe foi logo falando para mim, mas isso aqui não é Nova Iguaçu não, faz favor, não sei o quê e tal. Não demorou muito, eu fiquei zanzando, perguntei a um coleguinha lá, onde que fica a Portela? É ali, aí nós descemos pela rua Talbateca, morava na rua Talbateca, ali pertinho. Aí fiquei olhando a porta, que legal, dali fui ali, eu descia puxando corda, segurando a corda, porque tinha uma corda, todas as escolas tinham, para não deixar as pessoas invadirem, tem uma corda para as pessoas não invadirem. Eu aí segurava naquela corda ali e desfilava, cantando, eu já sabia o samba, que eu não perdi o ensaio, assim é que eu comecei a desfilar, em 47, e sempre sonhando um dia fazer um samba para a minha querida Portela. Até que em 1951 para 1952 eu fiz, cantei, os bambambãs gostaram aí, os bambas da antiga, Manasséia, Francisco Santana, Alvaillade, os discípulos do Paulo da Portela, que o Paulo já estava fora. Aí me apoiaram e me deram credibilidade para mim entrar no terreiro e mostrar o samba. Daí eu fui-me embora, graças a Deus, estou aí até hoje. Mas na sua primeira composição, o Paulo Portela já não estava, mas ele foi um grande influenciador na sua vida, não foi? O Paulo, quando ele se afastou, eu cheguei aqui, ele já não estava, ele teve um aborrecimento, que eu soube, ele foi defender o Heitor dos Prazeres e o Cartola, quando vieram de São Paulo, e teve o Manuel Bambambã, que era o todo poderoso na época, foi o contrário à presença dessas pessoas no desfile, foi na Praça 11, e o Paulo, muito magoado, se afastou, foi para a Lira do Amor, uma escolinha aqui de Bento Ribeiro. Mas ele continuava morando aqui em Oswaldo Cruz, nós passávamos em frente à casa dele, ele cantava no circo, como me deu conta, e se o Paulo vai cantar no circo, hoje a gente ia, ele ajudava a botar a gente para dentro e tudo, a gente ia perto dele, entra, vamos embora, entrava, aí cantava, e assim foi a morte dele, inclusive, ele acabou de cantar no circo, foi-se embora para casa e passou mal, morreu de madrugada. Até fizeram um samba que, sua passagem, deu-se igual a um passarinho, cantou momentos antes para ir tombar em seu ninho, para mim foi o samba de homenagem que fizeram a ele, foi o samba mais bonito do falecido Quininho. Então, ele não estava mais aqui, mas continuava sendo meu ídolo. E até hoje, se tivesse um concurso para quem mais falasse do Paulo aqui, eu ganharia com os pés nas costas, porque todo samba meu cita o Paulo. Como me deu, toda a Portela, eu às vezes meditando, quase acabo até chorando e não posso me lembrar, em seu livro tem tanta página bela, se eu for falar da Portela, hoje eu não vou terminar, a Mangueira de Cartola, velhos tempos de apogeu, o Estácio de Ismael, dizendo que o samba era seu, em Oswaldo Cruz, bem perto de Madureira, todos só falavam Paulo, Benjamim de Oliveira, que é o nome civil dele. Todos os sambas meus, eu sempre cito o nosso professor Paulo. Não pode ficar no esquecimento. Esse foi o responsável por tudo isso que está aí, minha filha. O Paulo foi às autoridades pedir ao prefeito Pedro Ernesto, que ele se dava muito, para olharem o samba com mais carinho, que não era coisa de vagabundo, como se dizia, que ajudou o samba, tirar o samba da marginalidade. O próprio Cartola dizia, eu guerrei por Mangueira. O Paulo lutou por todas as escolas, que ele ia pedir pela porta, ele pedia pelas outras escolas também. Foi aí que na Praça Onze, o povo começou a ir para a Praça Onze, para ver os desfiles, que a alegria do povo era ali. Então, as autoridades foram vendo que não era o que falavam. Era uma cultura popular, bonita, que trazia alegria para a população. Aí dizem que em 1935 foi oficializado o desfile. O Pedro Ernesto foi um dos que, o prefeito que abriu a torneira para dar uma subvenção às escolas de samba, que não tinha. Saía-se com o dinheiro do próprio bolso, não tinha a subvenção. Dizem os antigos, foi Pedro Ernesto que o Paulo fez cidade, quem te fala é um zambista, anteprojeto de artista, teu grande admirador. Me confesso, boquiaberto, de manhã, quando desperto, com tamanho esplendor. Quando o nosso infinito se apresenta tão bonito, trajando o azul anil, baila o sol lá nas alturas, dando maior formuzura à mais linda dama do Brasil, que é a cidade do Rio de Janeiro. Ele cantou nas escadarias da Câmara, foi visitar o Pedro Ernesto depois, que dizem que o Pedro Ernesto foi preso, o senhor Carlos Cachaça falava. Eu não sei porquê, no tempo do Getúlio, que foi preso, eu sei que o Paulo foi visitar ele na cadeia, o Carlos Cachaça, todos os sambistas foram, porque ele foi o prefeito que deu credibilidade às escolas de samba. E como o samba era muito marginalizado, era muito difícil viver do samba, o senhor teve várias profissões anteriores a poder começar a viver como cantor e compositor. Quando é que o senhor realmente conseguiu viver da sua arte? Quando eu consegui viver de samba mesmo, foi em 1973 para cá, porque eu já tinha meu baú cheio, que eu sempre criei e botava sempre... Porque aqui a gente cantava aqui, e por aqui mesmo morria, que eu não tinha acesso... O disco era 78 rotações, uma música de cada lado, os grandes intérpretes já tinham seus compositores preferidos, uma das razões que Cartola chegou a vender samba, que não conseguia... Ele que era o Cartola, que não conseguia gravar, a gente aqui era muito difícil. Então, em 1973, o Martinho, eu guardava carro na porta do Jornal do Brasil, ali na Avenida Brasil, quando o Martinho gravou um samba meu que tornou-se sucesso nacional. A partir daí, eu comecei a ser... Tudo o que quiseres te darei, ô flor, menos meu amor. Darei carinho, se tiveres a necessidade, e peço a Deus para te dar muita felicidade. Infelizmente, só não posso ter-te para mim coisas da vida. É mesmo assim, Embora saiba que me tens tão grande adoração, eu sigo a ordem, essa é dada por meu coração. Nesse romance existem lances sensacionais, mas te dá meu amor, jamais... Aí o Rosa botou a segunda, Volte Rosa, aí o Martinho gostou do samba e gravou. A partir dali, a música começou a tocar muito na rádio, aí de quem é samba? É do Monarco, é do Monarco, meu nome começou a... Aí os outros intérpretes passaram a me ouvir com mais carinho. Aí eu gravei com Clara, Paulinho da Viola, gravei com João Nogueira, Roberto Ribeiro, na época foi o que mais me gravou, Bete, era uma cantora que me gravou também, a que mais me gravou foi Bete Carvalho. Então aí eu comecei a receber uns direitos autorais, daqui, dali, devagarzinho e tal, comecei a fazer um showzinho ali, até que em 76 eu gravei um disco. O Lan, meu padrinho de casamento, é que fez a capa, daí após esse disco, eu comecei a sair por aí fazendo um show, aí fui viver de música, que já deu para mim viver, até hoje. Tenho feito muitos shows, graças a Deus. Vou para Florianópolis, Curitiba, por aí Brasília, São Paulo, quase todo final de semana eu estou. Então agora estão me dando uma certa recompensa, estão me dando as flores em vida, como dizia o Nelson Cavaquinho, meu padrinho do segundo casamento. O Nelson dizia com o Guilherme de Brito, me dê as flores em vida. E agora, graças a Deus, é meu aniversário, minha filha. Isso aqui ficou que não se podia andar, quando eu fiz 80 anos. Não se podia andar. Estava cheio aqui, em cima tudo. Era gente de Bauru, Espírito Santo, Paraná, o Brasil todo. Veio aqui, amigos meus que eu não via há muitos anos, veio aqui para Portela para mim. para me dar um abraço. Isso aí eu não tenho palavras como agradecer, sabe? Esse reconhecimento, né? Estão me dando, antes tarde do que nunca. Um monte de companheiro aí, coitado, morreram sem ser reconhecido. Cartola foi ser reconhecido com 64 anos, um monstro sagrado desse. Então eu não tenho nada a reclamar, eu só agradeço a Deus, por tudo que tem acontecido na minha vida. Em 95 o senhor ganhou projeção internacional, o senhor gravou um CD que foi lançado no Japão. Como o senhor vê esse mercado internacional para o samba? O Japão gosta muito do nosso samba. Eu já fui no Japão duas vezes, e gravei dois, a velha guarda fez um disco, patrocinado por eles, e eu fiz dois CDs, até a produção foi do Henrique Casas. Eu ganhei o prêmio Sharp e ganhei o prêmio Team, de melhor CD do samba. Foi feito no mercado japonês e relançado no Brasil. Foi pra mim uma grande vitória, né? Um reconhecimento no meio, né? Fui no teatro municipal, né? Botei um terno, uma gravata, e sempre a Portela, quando eu subi ao oceano e gritou salve a Portela, que é onde eu chego, obrigatoriamente se fala em Portela, né? Porque é ela que está dentro do meu coração. E eu sempre digo, agora eu ganhei como melhor cantor, não sei aonde que eles viram isso. Melhor cantor, também agradeci, dediquei a minha vitória a Portela. Ganhei como a melhor canção, Dolores e Suas Desilusões, parceria minha com o meu filho, Mauro Diniz, melhor canção, no teatro municipal também. Ali tinha grandes compositores, ali, né? Não houve nenhum, aquilo não é nem disputa, né? Eu só sei que eu estava lá sentadinho quando acabou. Melhor canção da noite, não sei o que, Dolores e Suas Desilusões, Monarco da Portela, aquilo foi uma alegria, né? Uma alegria muito grande, sabe, minha filha? A gente ser reconhecido, né? Muito obrigado. Só tenho a agradecer a Deus, porque Ele que me deu o dom, né? Ele é que me deu o dom. E o senhor falou que sempre leva o nome da Portela, e principalmente da velha guarda da Portela. Qual a importância da velha guarda da Portela para o senhor? A importância é muito grande. Foi onde eu iniciei, né? Aqui com a minha Portela. Aqui eu devo tudo a ela, a Portela. Ela que é a minha vida, a minha musa inspiradora. Quantas músicas eu fiz enaltecendo a minha Portela, né? Então, em garoto aqui, tudo. Então, foi aqui que eu fiquei conhecido e tal. Por isso é que eu sempre enalteço ela. E a velha guarda, também em 70, o sonho do Paulinho era fazer um disco para registrar aquelas coisas bonitas que tinham aí, perdidas, sabe? Coisas lindas mesmo, que os compositores aqui faziam, sem pensar em gravar, sabe? Nascia do coração, coisa pura mesmo. O acervo da Portela é um dos maiores, entendeu? Não quero desfazer das outras escolas, mas o acervo da Portela em samba de terreiro, assim, samba do cotidiano da vida, desilusões amorosas e enaltecimento das flores, das estrelas, da natureza. A Portela tem um acervo muito grande. Tanto que agora foram gravadas muitas coisas que estavam no nosso baú. foram para o disco e se comportaram muito bem. Então o sonho do Paulinho era fazer um disco para registrar essas coisas lindas que estavam por aí. Então o Paulinho fez o... conseguiu, ele teve apoio lá do pessoal da RGE, ele conseguiu, veio para cá, começamos a garimpar, íamos para a Casa de Vicentina, e todo domingo tinha uma feijoada e tudo, ele conseguiu, foi escolhendo as músicas e fez o disco. Após esse disco, aí que foi feito o grupo da Velha Guarda Show, porque a Velha Guarda sempre existiu. Os antigos, nós já chamávamos de Velha Guarda, mas a Velha Guarda Show sempre existiu. E eu era o caçulo mais novo, aí fui atrás da Velha Guarda por aí, em 1971, 72. Primeira vez nós fomos a São Paulo, em 72, o Elifas, um amigo nosso, Elifas Andreato, foi que nos levou, fizemos um show na Fundação Getúlio Vargas, primeira vez que a Velha Guarda foi. Meus companheiros já foram tudo embora, Alvaial, João da Gente, Manacéia, todos já partiram já, e eu estou aí lutando com ela, e a Velha Guarda, o papel dela está sendo feito, que é não deixar morrer essas coisas antigas que os nossos mestres deixaram, a gente só canta aqui coisas que é da Velha Guarda mesmo, o negócio de vir com... Não, isso não canta aqui não, tem que estar sempre vigilante, sabe, porque o camarada vem querer cantar um samba aí, a barata da vizinha, não sei o que, aqui não, pode cantar lá, não sou contra a ninguém, compor do seu jeito, mas o papel da Velha Guarda é preservar e manter acesa a chama daquele samba que nós crescemos aprendendo com os nossos professores, então o papel da Velha Guarda está aí, e a sentinela, a sentinela, que se hoje a Velha Guarda, a Portela teve uma modificação, tem a Velha Guarda, o dedo da Velha Guarda também, que se levantou e disse, não, aqui não, faça tudo, mas não vamos, vamos respeitar a nossa escola, procuramos o nosso caminho, vestimos a camisa e está aí, se houve mudança foi porque a Velha Guarda se levantou, entendeu, então a Velha Guarda tem que ser a sentinela vigilante contra os desvios perigosos, desvios financeiros e também culturamente falando, podem fazer tudo, funk, a cada coisa está bem, nós não temos nada, preconceito nenhum, contra moda nenhum, contra música de ninguém, só no nosso terreno é que não pode ser minado por coisas que não condiz com a nossa cultura, nós estamos vigilantes. Mas, Monarco, a Portela, apesar de toda essa tradição histórica e cultural, há muitos anos não vence um carnaval na cidade do Rio, o que o senhor acarretaria essa não vitória e também agora, como presente de honra, o que o senhor pretende fazer para mudar isso? Olha, o que nós pretendemos fazer primeiramente é o seguinte, coração na frente, o amor, lealdade, inteligência, que a Portela precisa, o resto ela tem tudo, minha filha, tem igual ou mais do que as outras, porque nós somos tradicionais, sem desfazer nas co-irmãs, temos tudo que as outras escolas têm. Só falta, compreendeu, transparência, lealdade, amor na frente, porque nada sem amor se consegue, o amor é a luz de tudo, sem isso não se consegue. Temos que estar vigilantes, quando fazem, não, isso aí não faz que não dá, vamos fazer aquilo não, compreendeu, daí pensar mais na escola, nós vamos tentar reverter isso aí, com esse dinamismo, arregaçar a manga da camisa e lutar pela escola, compreendeu, se tiver algum malandro querendo tirar para o peito, se bota para fora, compreendeu, a nossa intenção é botar a nossa Portela entre as preferidas ali embaixo, brigando pelo primeiro, segundo, que não ganhar, mas sair com dignidade do desfile, não ir para a cidade com a asa quebrada, a águia, que é o nosso, nosso símbolo, que o nosso grande Caetano não se encontra mais com a gente, Antônio da Silva Caetano, que inventou a águia, a águia da Portela sempre foi aquela águia bonita de chegar ali, abrir aquela arquibancada, quase vinha, agora a Portela chegar com a águia tuberculosa, toda torta, faltando um braço, não, isso aí é, compreendeu, é falta de consideração, não quero que falar mal de ninguém, eu quero o seguinte, vamos vigiar, vamos fazer a Portela entrar na avenida com dignidade, disputar o título, porque ela tem direito a isso, ela mesmo no jejum ainda é a escola que detém mais números de título, mas não pode ficar naquela de, não, isso aí está bom, não, não está bom não, vamos mudar isso aí, isso aqui não está, vamos fazer assim, olha, não queremos isso assim, assim, não queremos antigrupo assim, fofocas, intrigas, não sei, vamos procurar botar, vamos ter pulso nas coisas, eu tenho certeza que a nossa Portela vai voltar a brigar pelo título, pode prestar atenção, esse ano ela vai fazer um desfile lindo, não desfazendo das coisas irmãs, todas elas são bonitas, hoje não tem escola pequena, olha minha filha, hoje nós temos aí uma grande rio, muito bem organizada, a beija-flor, que nem se fala, como é deu, Tijuca, que também é uma escola antiga, respeitada, está fazendo lindos desfiles, compreendeu, Vila Isabel, está aí, compreendeu, o próprio Salgueiro, e a Portela, não tem esse negócio, está fazendo o canal para não descer, nós temos que ir para brigar, botar o time para cima, compreendeu, para eles verem quando sair, aos gritos, é campeã, e nos seguintes, o jornal, dia seguinte, a Portela, saiu aos gritos, campeã, Portela fez o desfile lindo, esse ano, minha filha, eu chorei, quando cheguei, quarta-feira, sem colher, falava em tudo quanto a escola, na minha escola não se falava, Portela aqui só se falava, que o Ministério Público está de olho na Portela, porque não sei o que, o Barracom cruzou o braço, não sei o que, porque não pagou, essas eram as notícias negativas, hoje não está aí, Portela ganhou a feijoada, melhor feijoada, Monaco ganhou como melhor cantor de canção, a Portela, uma festa linda, em homenagem, feijoada da Portela, notícias bonitas, positivas, não essas notícias negativas, que não pagou não sei o que, que não pagou não sei o que, não, isso aí não, vamos lutar para botar a nossa Portela com dignidade, que ela é respeitada, no mundo do samba, ela é uma das pioneiras que correu de polícia na época que a polícia perseguia, entendeu? Então, hoje ela tem que procurar, nós que somos portelenses, temos que lutar com coração, com lealdade, não deixar que façam safadeza, está ali vigilante, eu sou presidente de honra, mas já falei com meus amiguinhos, olha, eu estou com vocês, mas se tiver coisa errada, eu levanto e eu falo, eu puxo a orelha, vamos trabalhar, eu não quero nada da Portela, eu quero só o amor que eu tenho por ela, aqui, graças a Deus, essa quadra aqui, não se podia nem andar no dia do meu aniversário, foi uma festa bonita, hoje a Portela está alegre aí, minha filha, você vê lá, as portões abertas, um dia desse, cheguei, tinha um grupo de rapazes brincando, cantando aqui, há uns tempos até não podia, chegava alguém e dizia, o que é que essa gente está fazendo aí? quer não, bota lá para fora, o que não, para entrar aqui, portão fechado, tinha que bater, telefonar, pedir, audiência, agora não, você ligou, não sei quem ligou para a minha mulher, ligou, quando é que vai ser? Bom, eu mesmo chego aqui, olha, entra, vamos fazer tal dia, porque a Portela é nossa, a Portela é do povo, a Portela não tem dono, a Portela é do povo, não tem esse negócio de ter que pedir autorização, para depois pedir a secretária, para depois pedir não sei o que, não, para vir na Portela fazer uma matéria, as portas da Portela estão abertas, para vocês, a hora que quiserem vir aqui, podem chegar, que serão bem recebidas, eu estou falando isso, é ostensivo para todos, estão aí, quem mora em Madureira, Osvaldo Cruz, Rocha Miranda, na cidade, aí eu quero ir lá na Portela, chegou, moça, eu quero ver as dependências, posso entrar? Pode, pode entrar sim, olhar, ver uma quadra bonita dessa, chegar aqui, pode entrar, não tem que pedir audiência, pedir, depois pede o secretário, que é isso, Portela não é isso não, aí a pessoa entra, olha pelo buraquinho, está fechado, não pode entrar não, porque não tem ordem do presidente, porque não é que é isso. E o que o senhor acha dos sambas, enredos patrocinados? Minha filha, alguns dão cessa, mas tem alguns patrocínios aí, que não me faz bem, sabe, eu acho que o samba, o enredo, eu acho que ele deve ter um pouco de criatividade, tem que ter lirismo, tem que ter, e tem certos enredos aí patrocinados, você, o camarada tem que ficar ali, dentro daquele, como eu tenho, tem que falar sobre o patrocínio, eu acho que o enredo, como eu tenho, o enredo espontâneo, falar da nossa cidade, falar do Brasil, como eu tenho, das coisas da vida, dar ao compositor mais subsídio para ele criar, como eu tenho, como diz o Silas de Oliveira, caminhando pelas cercanias do Amazona, conhecer vastos seringais, olha só que coisa bonita, então, eu acho que o enredo patrocinado, é uma boa, que ajuda a escola também, mas aqui na Portela, a gente tem que estar vigilante, se vier com certos patrocínios, que não for legal, a gente não leva mal, não vamos aceitar isso, vamos procurar fazer um enredo sem ser comercial, vamos lutar com as nossas forças, mas para botar a Portela na cidade, com um samba bonito, um samba que tenha, que tenha, que faça, as pessoas sentirem, uma coisa inspirada, porque o samba inspirado, é outra coisa, não aquela coisa feita a martelo, feita como se fosse um laboratório, mecânico, samba não é isso, o samba tem que vir no momento inspirado, como eu tenho, tem sambas lindos aí, que ficaram, ontem mesmo eu cantei lá, no show que eu fui fazer, cantei um samba de um garoto, que era da ilha do governador, que já faleceu, o Didi, eu sempre, a ilha é a nossa, a nossa filhada, então eu gosto, aquele menino, ele deu uma roupagem, alegre ao samba enredo, entendeu, quer dizer, a minha alegria atravessou o mar, e ancorou na passarela, não é da Portela, mas o samba é do povo, esse do Sila, que eu acabei de falar, o Sila era meu companheiro, caminhando pelas cercanias do Amazona, conheci o Vasco Seringás, o Pará, a ilha do Marajó, e as velhas cabanas do Tibó, nós também já tivemos, nessa avenida colorida, a Portela Farsa é o Carnaval, lendas e mistérios do Amazona, cantamos nesse samba original, dizem que os astros se amaram, mas não puderam se casar, olha que coisa bonita, a gente escuta, e isso é que levanta o marquibancada, a Portela vai, a escola vai entrando, vai entrando, vai entrando, o samba vai tomando conta, quando ele é bom mesmo, e é forte de melodia, forte de letra, ele levanta, quando chega num certo ponto, a galera grita, é essa daí, isso é que é bonito, coisa espontânea, a mesma coisa, a escolha do samba enredo, eu digo sempre para eles aí, escolha o samba, o samba foi mais cantado, vigia bem, porque tem pessoas que trazem ônibus do lado de fora, comendeu, e enche a quadra, mas nem sai na escola, tem que botar, um dia que não tem esse monte de ônibus, botar quem sai na escola, aí o samba que for mais destacado, que botar a cabeça de fora, é aquele que o dono, abaixa o microfone e deixa embaixo, só as mulheres cantando, e os homens cantando, o samba é esse, não pode fazer sacanagem, tem que escolher o melhor, porque a escola que desce com o samba, mal escolhido, ela já entra derrotada, porque um samba bem escolhido, o melhor samba, ela já entra com um. Levanta a avenida, Madureira sobe o pelô, tem capoeira, na batida do tambor, samba, esse samba ganhou por unanimidade aqui, agora há dois anos, foi escolhido com estandarte de ouro, melhor samba e reto, isso aí, porque os garotos fizeram, inspiração, sem correria, porque nada de fazer a coisa forçada, tem que acabar o samba de qualquer maneira, não, vamos esperar fluir, compendeu, num momento inspirado, porque é a inspiração, samba tem que vir do coração, Noel já dizia, o samba, para ser samba, tem que vir do coração, se ele não passar no coração, ele não está com nada, então tem que ter a melodia dele, tem que ser uma, é um negócio de um samba que não tem nada, uma música que só vai para um lado só, uma modulação manjada, uns acordes enfiados a martelo, um negócio, se vê que não, entendeu, é bom, a gente sente quando a melodia é forte, e isso para a escola de samba é bonito, você vê a samba da Vila Isabel, foi lindo, o da Portela também foi bonito, foi os melhores, os dois melhores samba, né, que desfilou lá embaixo, então, eu estou fazendo um apelo aí, já perguntei ao menino ali, quanto samba tem? Tem 30 samba, cortaram 5, semana passada, agora vai cortar mais, perguntei, e já teve algum samba que botou a cabeça de fora? Ah, tem 3 aí, isso aí, eu agora vou vir, vou vir para cá para ficar perto, né, porque a gente tem que, eles têm que me aturar, né, E o senhor acha que esse seu amor pelo samba influenciou a sua família? Porque hoje em dia, família toda está no samba, né? Família Diniz, meu filho, Mauro Diniz, é maestro, toca com Marisa Monte, com Maria Rita, essas meninas, tudo aí chama ele para gravar, em toda a ficha técnica que tem de disco, o nome do meu filho tal, Mauro Diniz, toca cavaquinho, e é compositor também, tem o mais novo, o Marquinho, Marquinho Diniz, esse já é mais jocoso, já é mais na, tem Juliana, minha neta, então todos pegaram a minha trajetória, eu estou feliz com isso, em ver meus filhos, meus netos, todos são portelas também, graças a Deus. Em 2005, o senhor recebeu a medalha Pedro Ernesto, na Câmara Municipal, que é a maior condecoração da cidade, como o senhor acha que essas medalhas, todo esse reconhecimento, pode influenciar a nova geração, e também trazer vitórias para Portela? Isso é muito bom, porque é um reconhecimento, né? Eu ganhei a medalha, assim como também, tem jovens aí que estão chegando, que merecem também, então é um negócio, tem que dar agora, como diz, se tiver que fazer por mim, que eu faça agora. Essas condecorações devem ser dadas em vida, né? Não é deixar, depois que a pessoa morrer, aí entra no cemitério, um surdão, tocando, cantando samba, daquele, então, eu acho que tem que fazer em vida, o que eu estou recebendo agora em vida, eu estou muito feliz, ganhei a medalha Pedro Ernesto, parece que se não me engano, foi no fundo. 2005. 2005, né? Então, eu fiquei feliz, foram meus filhos, foram minhas esposas, meus amigos, então, está lá penduradinha, lá, nas minhas condecorações que eu ganhei, e eu acho que outros valores também, que são reconhecidos, no nosso samba aí, na nossa cultura, na música, devem ser, devem ser, o pessoal da cultura deve olhar para isso, e dar valor em vida, né? Porque, depois que morrer, não adianta nada. E qual foi o seu maior sucesso? Meu maior sucesso? Bom, esse que eu cantei agora, o Tudo Menos Amor. Tudo que quiseres te darei, o flor, menos meu amor. Esse samba, eu considero ele como o meu maior sucesso, porque eu não era conhecido no meio. levava canseira nas gravadoras, quando eu ia mostrar música, depois que eu gravei essa música, que foi sucesso, eu passei a ser recebido com mais, né? Mais consideração e respeito. Depois veio o Coração em Desalinho, é uma parceria minha com o Ratinho, que é... Numa estrada dessa vida, eu te conheci, ó flor, vinhas tão desiludida, mal sucedida, por um falso amor. E esse samba, em qualquer lugar do Brasil, eu chego, abro a boca, não preciso mais cantar. Todo mundo canta. Para mim, hoje, ele é o maior sucesso. E tem o Caçulinha, o Vai Vadiar, com parceria também com o Ratinho, que até as cadeiras dançam também. Vai Vadiar! Aí a gente faz assim, e as mocinhas fazem também, né? Às vezes ela tem um namoradinho que queria só aproveitar, e elas falam, vai Vadiar! É isso aí. Esse samba, sucesso nacional. Todos os três, né? Para mim são... Aliás, todos os sambas eu gosto. Mesmo sambas meus que não tocaram no rádio aí, mas eu gosto, né? Eu gosto. Tem sambas meus, eu cantei um samba ontem, esse samba não é cantado no rádio. Os pelos dolores, a tua vida sempre foi risos e flores, o teu semblante nunca transmitiu rancores, te conheci alegremente a cantar. Já existem rumores que te encontraram por aí nos corredores, se lastimando, reclamando de sabores, deu um amor que te iludiu, te fez chorar. Esse samba, o Zeca gravou, esse samba não toca no rádio. Mas eu chego em São Paulo, um dia desse eu estava lá, cantei, 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 quando eu estava quase... Um rapaz chegou, Monaco, Dolores, Dolores, aí cantei, todo mundo cantou, meu Deus, como é que pode, essa música não toca no rádio? A gente compra o disco, a gente aprende, não sei. Então, ontem eu cantei, agora, e essa música está indo, ela está indo, ela não toca no rádio, mas não sei porquê. O senhor acha que o rádio ainda tem essa grande influência na música? Porque hoje em dia tem as redes sociais, a internet, as músicas são compartilhadas de tantas outras formas, acho que isso também pode estar contribuindo para esse ressurgimento de várias canções, até antigas, né? É, o rádio dá uma tremenda força, não resta a menor dúvida. Mas tem samba que é tão valente, que às vezes não toca no rádio, mas a gente começa a cantar pelos fundos dos quintais, pelas esquinas, aí vai indo, vai indo, o Sivuca falava uma coisa interessante, grande maestro Sivuca, Deus o tenha, em bom lugar. A música, quando é boa, ela vai sozinha, vai sozinha, minha filha. Você vê, eu vivia isolado do mundo, quando eu era vagabundo, isso é do mestre Alcide, que já partiu, primeiro parceiro meu aqui na Portela, quando cheguei menino, foi quem acreditou em mim. Esse samba é de 1946, por aí, 47, olha quantos anos tem, entendeu? 70 anos, sei lá, por aí, e não tocou quase no rádio. A gente canta, igual que era o Zeca, gravou, Candêa também gravou, não toca, a gente canta, vai pelos pagodes aí, entendeu? Na beira do rio, pagode aqui, brincadeira aqui, roda de samba aqui, acolá. Esse samba, a gente chega e canta, meninas de 12, 13, 14 anos, cantam, rapaz. Quando é bom, ela vai, ela vai sozinha, com a ajuda do rádio, melhor ainda, né? Aí, o que que acontece? O cantor, ouve isso, ah, vou gravar, como acontecia antigamente. Sabe o que que acontecia? Vazava na cidade, que tinha um samba bonito na Portela. Aí, Jamelão vinha, ficava aqui, ali era na Portelinha, as pastoras cantando, dando volta, e ele, ó, só escutando. Ah, quando demorava muito, o azar é teu, hein, vim me procurar, me abandona, me deixa, não quero mais ver. Leviana, do Zequete, ele pegou aqui, entendeu? Cartola, em Mangueira, entendeu? Cantava, aquelas coisas lá, e tudo, aí vazava na cidade, Francisco Alves, ó, tem um cara em Mangueira, que tem cada um samba bonito, aí, aí, manda ver, se é bonito mesmo, tinha um comprador até, tudo acabado, e o baile encerrado, atordoado fiquei, eu dancei com você, divina dama, com o coração, quem manda em chama? Isso aí, ele vendeu para o Chico, né? Então, as escolas de samba, tinha esse valor, tinha um, não sei porquê, sabe? Não sei se é a dádiva divina mesmo, Que a gente não tinha acesso ao disco, mas vazava na cidade, que nas escolas de samba, tinha um samba bonito, aí, vinha alguém, compreendeu, conferir mesmo se era verdade, e eles gravavam, foi assim, que o compositor do morro, começou a ser, a ser conhecido, e ser procurado, porque o nosso samba, ele é um samba que é feito com, do coração, feito pelo coração, não tem momento inspirado, e quando ele nasce num momento inspirado, ele fica, ele fica eternamente, isso aí, não precisa forçar. Monarco, e agora que o senhor fez 80 anos, o que que muda? Minha filha, acho que não muda nada não, sabe? Não muda nada não, continua tudo no, tudo que eu fazia, enquanto Deus me der energia, eu vou procurar fazer, quando as pernas, como diz Alcione, que canta esse samba, eu não me lembro o nome do autor, quando eu não puder, quiser mais na avenida, quando as minhas pernas não puderam aguentar, quando eu não tiver mais pernas, como eu deu para cantar, e nem a garganta, para cantar, eu aí, eu tenho que pendurar a chuteira, e ficar em casa, mas enquanto Deus me der energia, eu não quero saber, de 80, em 90, eu vou até quando o mestre, agora chega Monarco, a missão foi cumprida, vamos embora, quando eu partirei, como eu, aí, vira saudade, mas enquanto, eu estiver aí, com vigor, com energia, continua a mesma coisa, já vou viajar, agora estou indo para São Luís, já tem, já tem Belém do Pará, na agenda lá, então não me der força, não tem acompanhante, vou sozinho para o aeroporto, faço meu chequinho, vamos embora, não tem, não, você não precisa de um acompanhante, para vir contigo, não, não precisa não, não precisa não, eu vou sozinho, aí. Bom, então enquanto o senhor ainda está cheio de energia, para terminar, eu gostaria que o senhor cantasse, uma música preferida da Portela, preferida da Portela, tudo bem, ouvi cantando assim, oh, 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 a majestade do samba, chegou, chegou, corri, para ver, para ver, quem era, chegando lá, era a Portela, isso a gente canta, todo mundo gosta. Prazer, foi uma honra. Muito obrigado, minha filha, felicidade para vocês. e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto